Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara e eu trago mais um vídeo para o canal Móveis Usados da Sil, diretamente daqui da loja Móveis Usados Campo Novo, em Campo Novo do Paracis, no estado do Mato Grosso. Gente, chegou um monte de novidades aqui na loja, vou agora mesmo mostrar para vocês. Durante a semana eu não fiz vídeo, porém, havia chegado alguns móveis, mas aí esses móveis que chegaram, a maioria deles já saíram. Acho que o único móvel que ficou ainda, gente, foi essa cama box aqui, ó. Essa cama box. Eu vou virar a câmera para mim mostrar para vocês e a gente vai se falar. Pessoal, um dos móveis que ainda ficaram, que foi comprado durante essa semana, foi essa cama box aqui. Essa box, gente, estou vendendo ela a 500 reais. Ela é uma box semi-ortopédica, mas ela está bem conservadinha mesmo. E durante a semana a gente andou vendendo também os jogos de sofás que nós tínhamos. Aquele, o jogo retrátil que eu fiz o vídeo mostrando para vocês, eu vendi já dois jogos de sofá durante essa semana. Então, gente, daí nós acabamos por comprar essa outra aqui. Essa aqui, ela está sem o, sem a parte de baixa, que é o, a proteção de TNT, né, que a gente chama. E aí ela é igualzinha àquela outra, só que essa daqui a gente vai vender mais barato, porque ela está bem mais usadinha. E também, gente, nós conseguimos comprar uma geladeira. Só que a geladeira, eu comprei ela num dia e já vendi ela no outro. Então, assim, ela não ficou nada aqui dentro da loja. E ontem, meu esposo chegou aqui com essa geladeira aqui. Essa geladeira da Electrolux, tá? Chegou ontem, nós nem avaliamos ela ainda. Ó, vou mostrar para vocês o jeitinho que ela está, como ela chegou aqui. Oi, meu amor. Pipoquinha, caiu? Aí ela, ela é assim, ela é uma geladeira de mais ou menos uns 300 litros. Ela está bem completinha, está bem conservadinha, mas eu vou ainda dar uma limpadinha nela e pôr o valor nela. Mas provavelmente, gente, vai estar saindo numa média de uns 700 reais, pelos preços das geladeiras, que essa maior, ela é mil reais. Chegou também esse balcãozinho aqui, que é um balcão de pia. Ele é de aglomerado, mas a pia, gente, é inox, tá bem? A pia, ela é inox, da marca Gel Plus. Ela tem aquele concreto por baixo. O balcão, esse balcão nós estaremos vendendo ele numa média de 500 reais. Até, vamos estar vendo aí questão de um desconto, porque, para pagamento à vista. O balcão, ele está bem conservado, preciso regular aqui as portinhas dele. Mas ele já está completinho, acompanha até o sifão ali. É um balcão bem bacana. Olha, gente, parte do concreto da pia. É esse o concreto que eu falo sempre nos vídeos, ó. Para que mantenha a pia mais firme, mais pesada, mais resistente também. Também chegou esse fogãozinho aqui, da Atlas, onde eu estarei ainda fazendo a limpeza dele. Ele está bem sujo. Oi, João. Olha, pessoal, isso aqui, ó, não sei se vocês estão me perguntando para quê que isso aqui só eu vou estar usando essas coisas de pneus aqui, de bicicleta. Eu peguei até da bicicletaria aqui do lado. Pega aí, João. Segura. Para mim estar usando como o separador, né, da grama, na hora que a gente for plantar grama lá no nosso quintal. E a gente vai plantar as espécies de plantas, os coqueirinhos. Então, eu vou estar usando esse daqui para a grama não vir para... Tipo um recuador, né? Para recuar a grama. Para a grama não passar muito próximo do pé de planta. E é a mesma coisa que a gente acaba comprando, né, aqueles nos viveiros. Isso aqui vai ser muito útil. É o pobre fazendo gambiarra, gente. É assim mesmo. É só nas bairros da gambiarra. Essa outra pecinha aqui, gente, eu separei ela, que eu vou estar levando ela lá para o nosso quintal também, lá para o nosso terreno. Acompanha a gente aí no canalzinho. Família Carneiro, tá? Família Carneiro é o nome do canal. E eu vou estar levando esse daqui para lá, para a gente estar colocando algumas coisas também. Pessoal, essa cama aqui, ó, ela é uma cama de 1,58 base dupla. Ela é de mola, tem pilol. Pensa numa cama grande. Ela é grande, ela é espaçosa. Só que não dá para mim mostrar ela direito aqui para vocês, mas é uma cama bem boa mesmo. Da P.O.Max, gente. Daquela linha da bambu. Ela tá saindo aqui, gente, por 880, porque ela é de 1,58 com base dupla e de mola. Toda preta, só a da frente que é branco. Esse outro colchão aqui que eu acho que eu já mostrei para vocês, né, que é um colchão magnético. Essa peça aqui, pessoal, acabou de ser vendida. Vamos fazer a entrega. É um balcão de duas portas com um porcelanato por cima, tá? Ó, que é um porcelanato. Nós vendemos essa peça por R$230,00. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês neste vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like, para assim, onde mais pessoas possam visualizar também o nosso conteúdo. E até o próximo vídeo, gente. Te espero lá no canal A Família Carneiro. Preciso conhecer um pouquinho mais a gente fora aqui de dentro da loja de móveis usados. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.